Fala galera no canal, estou aqui com o nosso vídeo, eu queria deixar aqui para vocês ir para o encontro de youtuber que vai acontecer nesse mês agora, que é em abril eu queria que vocês fossem, porque o youtuber está lá, vai estar um bocado de youtuber eu queria que vocês fossem lá para o encontro e também queria dizer que tem vídeo todo sábado, todo domingo, dia 29 de abril desse mês agora, abril e também antes de eu ir para esse encontro vai ter um clube também que eu vou, que eu vou gravar lá, vou gravar aí Caio, colocar a câmera debaixo, a câmera debaixo de água e é nóis, vocês estão vendo desse aqui porque eu vou gravar lá, então é nóis, valeu, foi. E galera, os meninos daqui e daqui né, o meu vizinho, eles não tem o que fazer não, olha o que ele está fazendo ali ó. Ele está com um cano, PVC com um saco amarrado, tipo uma rabiola, eu só vim aqui para ver se eu vou gravar ali ó, e desculpa porque eu estou sem camisa e eu estou muito vermelho por causa do céu, aí quando eu sair daqui vocês vão ver. Ela apareceu, 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 deixa eu ver aqui ó, vai sair ali ele, vai sair, olha ele lá, ele não me viu, então é nóis galera, e desculpa porque eu estou sem camisa, porque eu estou aqui na minha avó, então é nóis, ela eu fui. Sim galera, eu esqueci de dizer aquele negócio, que eu fiz vídeo, fiz tudo, mas eu não postei o desafio que vocês pediram lá no desafio do irmão. Então é nóis, todo mundo é esse aqui, então é nóis, ela eu fui. E aí E aí E aí